Aonde você está? 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 Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Não tem mais vida Eu me lembro de você demais Entre amores e as dores Eu sei que é assim Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Que não tem mais fim Eu me lembro de você demais Entre sonhos e ilusões Eu quero paz Eu me lembro de você demais Entre sonhos e amores Eu me lembro de você demais Eu me lembro de você demais Aonde você está? Aonde você está? Eu me lembro de você剛剛 Eu me lembro de você demais Eu me lembro de você demais